Fala galera, meu nome é Thiago Henrique, esse aqui é meu coach header e hoje vai sair mais um vídeozinho para vocês no canal, espero que vocês gostem e hoje ele vai explicar um pouquinho do treino para vocês. Então pessoal, hoje a gente entrou com um trabalho técnico né, a partir do fundamento, um aquecimento, uma mobilidade e depois a gente fez um trabalho de agilidade. Na sequência a gente fez o trabalho principal que é uma da resistência Nairobi, que vocês vão acompanhar pelo vídeo o que ele passou. Beleza galera, espero que gostem, se gostou deixa o like, se inscreve no canal que a gente vai estar aí semana a semana passando conteúdo para vocês, valeu? E continue seguindo! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É pessoal, a gente está fazendo nesse trabalho aqui 15 segundos de atividade e 30 segundos de recuperação. Prepara lá, Thiago. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.